Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com a nossa série no Serra Canyon aqui, no High School Americano. Hoje, rapaziada, teremos uma batalha inacreditável. Uma batalha da classe de 2023, cara. O Bronny James, que vocês sabem, é novato aqui no nosso time, vai enfrentar o Mike Williams. Pra quem não sabe, é uma das grandes promessas aí da classe de 2023, junto do Bronny. Ele tá no top 3 de melhores jogadores aí, que surgirão em 2023 na NBA, certo? E hoje, os dois novatos vão se enfrentar aqui nesse episódio. Ai, mano, eu ia dizer que eu garanto que vai ser um jogão, mas eu nem preciso dizer. Vai ser uma batalha inacreditável. Sem enrolações, partiu. É hoje, meus amigos, é hoje que o pau vai torar aqui. Vamos enfrentar uma das grandes promessas, como eu já havia dito, da classe de 2023. Eles ainda vão ter um longo caminho pela frente aqui no High School. Depois ainda vão ter um ano de universidade ainda, e aí estarão na NBA. Mas até lá, Bronny James enfrentando o Mike Williams aqui no High School Americano. E fiquem até o final, porque hoje o KJ vai visitar uma das universidades aí interessadas no seu basquete. Então, tem especial no final, você tem que ficar até lá. A bola vai subir pra mais um jogo aqui na nossa carreira. Vamos. Tá aí o Bronny. Hoje é a Iso pra ele e pro Mike Williams, mano. Não vai ter como abrir nos trabalhos. Bandejinha. Olha aí, ó. Bronny contra ele. Vai ser o que vai rolar hoje. Olha que passe, belo passe. Belo passe. Tá aí ele, ó. Trabalhando a bola. Dixon. Marcação ali do KJ. Ó, o Mike tá pedindo já. Bola nele. Pra três. Meu, vai ser uma batalha isso aqui. Bom, os dois são novatos, né? Como vocês sabem, né? Muita gente me pede pra tirar, inclusive, o Bronny do time. Só que eu não quero tirar. Eu quero deixar o cara jogando aí. Junto comigo pra ter uma experiência diferente. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Tá cravada do KJ lá em cima no contra-ataque. E já saem, né? Showtime. Só vou parar na bala. Não vai ter como. E aí, cara? Todos os vídeos que eu já postei nessa série, tem gente pedindo pra tirar o Bronny do time. Bota fulano. Bota ciclano. Dá tempo pra isso. Dá tempo pro A, pro B, pro C. Rapazinha, vamos aproveitar o tempo que a gente tá aqui no Serra Canyon. Que vai ser curto. Vamos embora. Olha o Mike Williams aí. É o Mike Williams que pronuncia. Acredito que sim. Olha, na Isolation, cara. Com o Bronny. Olha isso, cara. Ele quer resenha. Vamos embora. Aqui contra-ataque. Segura no post. Vem, vem, vem. Vamos embora, BJ. É isso. É disso que eu me refiro. Vamos embora. Parte pra cima. Brandon Boston aí. Chegou pra temporada. Hoje, rapaziada, como eu já falei no começo do vídeo, tem especial, né? A partir desse vídeo, todos os vídeos nós teremos aí visitas às universidades que eu pretendo, né, jogar, né? Todas aí as opções estarão abertas e no último vídeo aqui na nossa carreira do Rascunho eu vou decidir onde o KJ vai jogar. Então, a partir de hoje, a partir desse vídeo, em cada vídeo teremos visitas do KJ em uma universidade. Então, esse vídeo teremos uma e no próximo outro e assim até ele decidir por qual ele vai jogar na NCAA, certo? Fiquei até o final. Ó, o Mike Williams, ó. Conta o Bronny. A isolation total, velho. Olha a formação. Olha isso, mano. Step back. É, o moleque é abusado. O moleque é abusado, Bronny. Ele quer resenha. O bagulho é doido. Vamos embora, Bronny. Parte pra cima. Deixa... Aí, agora temos aí que o menino Wade tá em quadra, né? O filho do homem. Contra o Michael, ó. Ó, ó. Ele tá querendo mostrar também. Debole em mim. Vamos pra três. Pra três! Pra três! Marcação chegou no Dixon aqui. Tô fazendo o meu papel, né? Meio coadjuvante hoje. Ó, ó! Ai, tô falando, mano. Ele tá querendo aparecer. Bola no Wade. Daí mesmo, queima! É isso! Disso que eu me refiro. É disso, Zaire. Que bolinha! Mais dois pontos aqui pro Serra Canyon. Mano, duas sprees no caminho é brincadeira. Virou vincareta isso aqui. Ó, que bela defesa, meu pivô! Que bloco lá em cima. Que paulada! Ah, mas ele não tem muito o que fazer, não. Olha o Williams, mano. Aro! Boa! Vambora, vambora! Acelera, acelera! Acelera, do ele! Meu! Olha o passe lá dentro. Olha o passe lá dentro. Não, não seja por cima, tranquila. Boa, Harold. Uma dedinha, ele deu um bloco lá atrás, né? E protegeu. E lá na frente também garantiu. Lá vem o Williams, contra o Zaire. O Brony, no momento, descansando, né? Bola lá dentro. Olha o Harold. Aqui não! 27 a 13. Metade aqui do segundo quarto. 7 pontos, 1 rebote, 3 assistências para o KJ. Hoje, meio coadjuvante aqui na partida. Olha o Williams. Olha o Williams, belo passe. Vai girando o Williams, recebeu contra o Hades. Ó, vai trabalhando. Marcação tá muito boa do time, hein? Takeover lá pro Harold. Chegou muito bem na marcação do KJ. Aqui não! Você já sabe, bom defensor. Ó, passa a Rarude. Passa a Rarude. Você merece! Você merece! Tá jogando o que sabe, o fino. Vamos! Olha aí, ó. Que passe é esse, mano? Segura esse passinho aí, meu filho. Bom, fim de papo aqui no segundo quarto. O Halftime, o time Pag, vencendo muito bem. 34 a 18. Bela vitória por enquanto. Vamos voltando. Início do terceiro quarto aqui já. Time jogando muito bem aqui dentro de casa, né? E outra coisa que eu me lembrei agora, no último vídeo, né? Eu falei que tinha um rapaz lá que tava jogando e tal, que tinha um cara que era destaque do time. E muita gente comentou, ah, tem fulano, tem cicano. Galera, eu não conheço, obviamente, todos os times do High School. E eu prometi dar destaque para um jogador, né, cara? Então não adianta vocês ficarem me cobrando, que eu conheço a fundo todos os times, né? Todos os vídeos eu vou dar destaque para um jogador do time, né? Então, relaxe. Relaxe. Ó, Broly! Boa, boa. Chegou bem. Vambora. 34 a 20. Eles estão querendo já chegar aqui. Então tá na hora do KJ voltar pro jogo. Broly também já voltou. Contra o Mikey. Olha aí, ó. Ó, marcação. Olha a marcação dele, ó. Tá individual, que belo passe. Belo passe, é isso. Não individualiza o jogo, não. Vamos jogar aqui em equipe, que nosso time é bastante superior. Harold tá jogando bem hoje. Calma. Ó, ó. Infiltrou. Harold chegou na cobertura. Vambora. Broly tem irmão mais velho. Ó, ó. Contra-ataque na cravada do KJ. Do cara lá do Milde. Simples. Só pra mostrar que ele tá aqui também, no contra-ataque, né? É a arma letal do time. Não tem como. Mais uma vez na zolecha ali contra o Broly, ó. Cheguei fazendo aqui a dupla marcação ali. Fazendo a proteção junto com o Broly. Bola nele. Bola nele que você já sabe que o jogo é nele. É não, moleque? Ó. Ó, double team nele. Se virou. Chamou no low post. Ó, protegeu. Vou lá dentro. Vou trabalhar de novo, DJ. Olha em mim. Boa bola. Boa bola. Daqui mesmo. Vou queimar um arremesso de média distância. Vamos. 14 pontos pro KJ. Procura o Broly. Bola nele. Sai da frente, ó. É aiz o tempo todo. É batalha. Hoje é guerra. Calma. Oh, não, não, não. Oh. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Tá aqui na cravada. Eles são abusados também, hein? Jogando fora de casa. Tô tomando aqui uma surra. Mas eles também são abusados, né? É assim que é o jogo de rascurro. Olha o Broly, ó. Mais uma vez. Partiu pra dentro, Broly. É isso. Liberdade pra ele hoje, hein? Liberdade pro Broly, que tá mostrando o jogo. Lá vem ele. Tentar fazer a contenção dele aqui. Dá uma... Oh, oh! Oh! I see you, boy! É, olha lá, ó. Conseguiu se virar bem sozinho. Tá bom, tá bom. Deixa ele mostrar o jogo. 14 pontos pro KJ. 2 rebostos e 4 assistências já pra ele. Olha o Mike, ó. Conta o Broly. Olha, ele quer responder, né? Ele quer responder os últimos ataques do Broly que não teve defesa. Ah, bola pra 3. A vantagem aqui é excelente. Mike tá já com o takeover, hein? Olha o Broly, ó. Ignorando o takeover. Olha o Broly. Não tem o que falar, velho. O homem veio pro jogo. Ele se sentiu pessoalmente aí... Chamado pro X1. Bom, vamos voltando pro último quarto. E eu quero lembrar vocês que hoje ainda... Tem visita a uma universidade aí do KJ, hein? Serão 4 ou 5 universidades que o KJ vai visitar. E hoje começa o especial aí dele visitando, né? E no final a gente vai escolher por qual ele vai jogar nesse Double A, certo? E também não esqueçam de seguir lá no Instagram, né? No Instagram aí do Menino KJ. Blackmambinha tá aí na descrição pra vocês seguirem. Sempre terá aí uma foto, uma viagem, uma coisa diferenciada, um vídeo. Sempre terá por lá, né? Vocês podem também sempre estar acompanhando a carreira dele por lá fora do jogo. Olha o Broly. Mais uma vez chamando no X1. Olha o Harold por cima da marcação, tranquilo. O Harold gigantesco. A bodegem ali por cima, tranquilo. Na segurança. Vamos tentar fazer a contenção dele aqui, na sobra. Ficar pertinho. Ó. X1. Aiso, olha. Ó, cheguei. Ah, não pulei. Eu pensei que ele fosse infiltrar, mano. Ele mandou o Mid-Range. É, o moleque tá jogando bem. O moleque tá jogando bem. E também o Broly também tá, né? Olha, sempre na Aiso, bela bola. Sempre na Aiso. Bola lá dentro. Passe picada. Passe picada. Forçou demais, hein? Vambora. Chegou a marcação. Passou por trás. Marcação tá aqui. Opa! Pirulita roubada do Broly. Broly roubou. Bateu a carteira do Mike ali, mano. Que contra-ataque. Cravada do Brandon Boston ali pro Sierra Canyon. Na roubada de bola do Broly. 56 a 31. Esse time aqui não tá tendo a mínima chance. Olha, olha. Olha, o Mike. O moleque é abusado. O moleque é ensaboado. Vambora. Contra-ataque. É agora. É agora. É agora vocês sabem. O show time. Ele só precisa de um momento. De uma janelinha. Embora. 58 a 33. Não tem a mínima chance no placar. O time tá jogando muito bem hoje. 16 pontos já pro Cajota. Oh, bola de 2. Oh. É um bombardeio, né, mano? E só tem 16 pontos pro Cajota. 60 pontos já pro Sierra Canyon. É, mano. Não tem como. Olha. Mais uma vez a Zoleixo, velho. Mais uma. Oh. 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 São 28 pontos, cara. O moleque é liso. É liso. E vocês vão ouvir falar mais nesse nome. Com certeza. O moleque é liso. Bela marcação. Rebote é meu aqui. Vambora. Terceiro rebote já pro Cajota. Olha, passe no Brony. Vai, Brony. Vai, Brony. Se consagra. Que bola. Calma, calma. Calma, Brandon. Passei, passei. Passei. Que bolinha. Sacra, mano. Que bolinha. Que passe. Vambora. Tem dois pontos aqui pra ele. Tá com o takeover ativo, hein? Vocês sabem com o takeover o que acontece. Vocês sabem o que acontece quando ele tá com o takeover. Ah, bagulho é doido. Vambora. É hora do show. Não tem como. Takeover. Takeover. Não dá pra segurar, não. Uuuuh. Sai daí. Sai de baixo. Olha a cravada. Ele voa, né, mano? Takeover ainda era ativo. 20 pontos pro KJ. 69 a 35. Isso aqui tá sendo uma surra, né, mano? O jogo tá sendo divertido até pelo lado da batalha do Bro... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ele se jogou. Ele propôs porque ele sabia. Ele sabia o caminhão que tava vindo na direção dele. O jogo tá sendo divertido pelo detalhe do confronto entre o Mike Williams e o Brony, né, mano? Porque de forma competitiva esse jogo aqui já foi há muito tempo. Desde o primeiro quarto, né? Isso aqui tá sendo um passeio. Nossa Senhora, que bola foi essa? Bom, vai acabando o jogo. Vitória aqui do Serra Canyon de ponta a ponta. 71 a 38. Foi uma surra, né? Posso e eu não posso fazer nada. Serra Canyon aí, mano. Belo jogo. E a partir de agora, a partir desse jogo, como eu já falei aí durante o vídeo inteiro, né? Vamos visitar universidades aí pra ver qual time nós vamos jogar. Em todos os vídeos eu contarei histórias sobre as universidades, né? Vai tá aí na legenda pra vocês lerem. Pra vocês me ajudarem a decidir por qual universidade o KJ vai jogar e vai fazer história antes de chegar na NBA. Então eu conto com a ajuda de vocês nos comentários. Já deixa aí já se você gostar do especial que vai vir daqui a pouco. E antes da gente ver esse especial, obviamente, nós vamos dar uma olhada aí na BoxCop pra ver como é que foi a partida dos dois times. Olhando a BoxCop nós vemos aqui que o menino KJ fez 22 pontos com duas bonitas e três. O Willis, né? O Zero Willis fez 16 pontos. O Boston fez. Brandon Boston fez 11. E o Brony fez 10. Achei que tinha feito até mais. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de seguir no Instagram lá que tá na descrição do vídeo. Pra vocês saberem mais da carreira do moleque e das visitas que ele vai fazer. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com o especial. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.